O Bruno pensa ter descoberto o segredo da Petra. Petra, Bruno, pode revelar o segredo ao grupo? Penso que o teu segredo é, já tive ou tenho, um caso com uma figura pública. Petra, é este o seu segredo? Não. A voz confirma, este não é o segredo da Petra. Bruno, o seu dinheiro será transferido para a conta da Petra. É tudo por agora.